Eu sei que você busca aprender inglês ou melhorar o seu nível no idioma de uma forma gratuita pela internet, não é verdade? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sites muito legais e que vão ser muito úteis na sua caminhada rumo à jornada do inglês. What's up, learners? Junior Silveira aqui. Eu quero que você anote esses 5 sites que eu vou mostrar aqui pra você. Todos eles você pode fazer uma conta gratuita, cadastrar ali e tudo mais, e passar a consumir os conteúdos desses sites de uma forma gratuita e também eficiente. Claro, eu aviso aqui você que nem todos os sites, aplicativos ou ferramentas que você vê pela internet pra aprender inglês são a solução do seu problema. Você tem que tomar esses sites, esses aplicativos e ferramentas como algo pra somar nos seus estudos. Se você faz um curso online com um professor ou uma escola, excelente, porque tudo isso junto é que vai dar o resultado que você quer e não apenas focar em um site ou um aplicativo. É uma somatória de todas essas coisas. Dito isso, vamos lá! O primeiro site é o Oxford University Press. Nesse site aqui você consegue fazer o quê? Ler. Ler livros em inglês. Então, eu cliquei nesse livro aqui, ó. Ele é um livro didático, usado por alunos e professores. Então, se você é professor, já vai uma dica aqui de onde que você pode pegar exercícios para os seus alunos. Ou se você é um aluno e gostaria de praticar o inglês, tá aí um site que vai te proporcionar um livro como esse. Nessa parte aqui, você tem outros livros, ó, que você pode lê-los. Só que aí você tem que ser membro do site, né? Provavelmente você tem que pagar uma quantia pra poder acessar. Mas se você faz o cadastro de primeira, você já consegue ler um monte de livros aqui. Aqui eu já tenho uma conta antiga, né? Então, aqui vocês estão vendo que tá tudo preto e branco. Os livros estão indisponíveis. Mas esse site é muito bacana pra você treinar a sua leitura em inglês. O próximo site que eu quero mostrar pra vocês é o YouEnglish. YouEnglish, vocês estão vendo aqui na tela. Isso é muito legal, porque vamos supor que você queira estudar uma palavra em um contexto. Em vídeo. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, house, casa, né? E eu ainda posso escolher, ó, em inglês americano, britânico, australiano, tem mais outros tipos aqui, ó, de inglês, ó. E aí você seleciona qual que você quer ouvir essa palavra num contexto. Então, eu vou colocar aqui, ó, diga. Então, como eu pronunciar house em inglês? Ele me dá o quê? Ele me dá vídeos do YouTube onde essa palavra apareceu em um contexto. Então, ó, house. Vamos dar um play aqui, ó. Você percebeu? Aqui embaixo, ó, nas legendas. Tem as legendas geradas pelo YouTube, né? Mas tem as legendas aqui embaixo. Então, mais uma vez, ó. Perceberam, né? Então, vamos procurar mais uma palavra aqui, sei lá, internet. E aí eu coloco agora em inglês britânico, vai. Vamos pronunciar em internet, em inglês britânico, ó. Ele achou um vídeo e me dá a legenda desse vídeo com a palavra dentro do contexto. Internet, internet. Mais uma palavra? Vamos colocar aqui uma frase, talvez. É, talk to me, sei lá. E agora em inglês americano. Como pronunciar talk to me em inglês americano? Ou talk to me about the mechanics of how you did what you did. People think about... Pegou? Muito rápido, né? Deixa eu voltar aqui. I mentioned in the beginning, people get pretty fixated and fascinated on the result. Talk to me about Harvard. Talk to me about Harvard. Tem mais, ó. Or talk to me about the mechanics of how you did what you did. Então, duas frases em sequência, né? Com talk to me. E olha só, apareceu aqui um de 11.085 resultados. Oh my goodness! So many results! Então, é um excelente site para você estudar palavras, frases, expressões dentro de um contexto e também ver em vídeo. Claro, e ouvir em áudio. O próximo site é News in Levels. Eu já falei ele aqui outras vezes no canal, ele é muito famoso aqui. Já falei em live, inclusive, né? Mas não custa nada relembrar porque tem muita gente que ainda não conhece. Então, News in Levels, como o nome já disse, são notícias em níveis, algo desse tipo. Você seleciona uma notícia que você quer estudar. Então, ó, tem várias coisas, ó. Business, tem coisas sobre porquinhos, de espaço. Assunto é o que não falta, né? Amor verdadeiro, ó. True love. É, pessoas, ó, em 3D, na casa ali, impressa em 3D, escorpião, um monte de assunto. E você tem os níveis, ó. Level 1, 2, 3. E eu vou... Ah, de inglês, né? Então, vou pegar aqui um negócio funny. Uma notícia sobre alguma coisa engraçada. Então, policeman is like a dog, né? Os policiais... Policial é como um cachorro, sei lá. E aí você seleciona o nível que você quer ler este artigo. Vamos aqui para o nível 1, ó. Beleza? Um pequeno artigo. Você pode ouvir este artigo clicando aqui no botão de player, ó. E aí você ouve. This news is from England. Policemen want to stop a car. They are successful. There are four young people in the car. The car stops. The policeman wants to stop them. Tem o nível 2. Clicando no nível 2, você vai ver que o artigo aumentou um pouquinho de tamanho. Clicando no nível 3, ele aumenta mais um pouquinho ainda de tamanho. E você faz o mesmo esquema. Dá o play aqui e ele vai lendo o artigo para você. Isso é legal para você treinar o seu listening e também o seu reading, a sua leitura. Há exemplo do You English, né? O site anterior. Só que aqui nós temos apenas o áudio. Lá a gente tem o vídeo também. E é bacana porque a gente tem difficult words aqui, ó. Hit team, especially trained, police, chase, driving after somebody. Então aqui é como se fosse um glossário. Ele te dá a definição de palavras difíceis, né? E se por acaso você tiver dúvida e mesmo assim não resolver, eu sempre digo que um dicionário online é muito bom, como o Word Reference, Dictionary ou o próprio Google Tradutor. Então, News in Levels é o site da brilhagem bacana. Antes de ir para o próximo site que eu quero te mostrar, eu peço para você se inscrever neste canal. Ativa o bellzinho. Não deixa... Lembre-se de me seguir lá no Instagram. Hoje no Rio de Janeiro eu posto muitas aulas, muitas dicas de inglês e também no Facebook. Eu posto muita coisa nessas redes sociais. Alright. Vamos para o Lyrics Training. Muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Lyrics Training, mas muito tempo atrás, em 2015 ou 2016. Eu estava começando no YouTube. O Lyrics Training, ele evoluiu. Tem muito mais canções. Você pode escolher canções dos seus artistas internacionais favoritos. Tem a maioria aqui. Inglês britânico, inglês americano, tem o inglês australiano, tem até espanhol, canções em francês. Então, não é somente para você praticar o inglês. Você pode praticar outros idiomas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Just The Way You Are, do Bruno Mars. Ah, e antes de falar sobre a canção, está vendo que tem uma bandeirinha dos Estados Unidos e um verdinho atrás, ó? Isso quer dizer que verde é um nível básico. Se você tem um desenho aqui de uma bandeira e atrás a cor laranja, é porque é um nível intermediário. Agora, se você tem a bandeira com desenho vermelho atrás, é porque é nível hard, né? É difícil. É o avançado, seria. Então, é mais complicada. A canção é mais complicada. Então, vamos começar aqui Just The Way You Are, no basiquinho mesmo. Cliquei em cima e aí eu escolho outros níveis, ó. Beginner, Intermediate, Advanced, Expert. É o número de palavras, né, que vai faltar na canção. Então, assim, é um joguinho. A canção vai vir incompleta e você tem que completar a canção conforme você vai ouvindo. E aí, quando chegar no espaço para você completar, a canção vai parar. Você tem que ouvir, opa, essa palavra aqui, digitar. E aí, a canção continua. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês vão entender agora. Maybe later. E aí, a música parou. E aí, vai ficar a barrinha piscando aqui, ó. É make que ele falou. Her eyes. É her eyes, ó. Ah, e olha só aqui em cima, ó. Esse paviozinho. Ele está diminuindo, está vendo? Isso quer dizer que você tem um tempo para completar. Caso você demore, o pavio, ó, vai chegando até o final e explode. Acabou tudo. Não, não explode, né? Mas eu enxergo como um pavio. Imagina assim. E aí, ó, se eu digitar qualquer outra letra, não funciona. Só vai funcionar a letra que é a que vai encaixar ali. Então, ele falou, oh, her eyes, her eyes. Então, a palavra aqui é eyes. Está faltando um S, mas eu posso voltar, ó, para ouvir de novo. Porque eu perdi, ó. E aí, para a canção, colocando um S aqui, ó. Ela continua. E aí, a próxima palavra, né, vai para eu completar. É o look. E aí, vai embora. Então, Lyrics Training é um excelente exercício para você treinar inglês com música. Além, é claro, das minhas aulas. Esse outro site que eu descobri recentemente é o Sentencedict.com. Sentencedict.com. Que ele tem mais ou menos a proposta do You English. Só que aqui ele te dá as frases por escrito. Então, você vê uma palavra, uma frase, uma sentença, enfim. Dentro de contextos. Então, por exemplo, vou colocar aqui a phrasal verb. Ó, já até procurei umas aqui, ó. Look into. E aí, ele me dá frases, várias frases com look into. Eu sempre digo que é interessantíssimo, né, você aprender uma nova palavra, uma expressão ou um phrasal verb dentro de contextos. Porque inglês não é tradução de palavra por palavra. Não é, sabe, aquela coisa engessada. Você tem que pegar a palavra, a expressão, o phrasal verb, enfim. E ver como que ele se comporta num contexto, uma frase. E aí, você aprende isso dentro de uma frase, de uma situação. E esse site aqui te proporciona isso. Então, ó. The college principal promised to look into the matter. Ó, usei look into aqui, ó. I look into my eyes and you see, and you will see what you mean to me. Que bonito. Look into my eyes and you will see what you mean to me. É a mesma coisa, tá repetindo? Look into my eyes é a mesma coisa. They set up a working party to look into the issue. Quantos exemplos de frases com look into eu tenho aqui, ó. Quantos exemplos. Então, esse site descobri recentemente, mas é uma brilhagem total. E pode ter certeza que eu vou utilizar pra dar exemplos dos próximos vídeos que eu vou usar aqui no YouTube. E tem mais um site bônus aqui, que eu vou aproveitar e já falar do Jabá, né. Que é o meu site, juniorsevera.com.br. Se você for aqui na parte de blog, você vai encontrar vários artigos com dicas de estudos e até lances de mindset pra melhorar sua postura em relação ao idioma. Tem vários artigos escritos por mim e pela minha equipe. E se você for em aulas de inglês grátis. Meu Deus, é difícil falar com essa parede. Aulas de inglês grátis. Você vai encontrar dois cursos gratuitos de inglês para o trabalho e de inglês para a viagem. Que estão disponíveis no YouTube, né. Clicando aqui você acessa. E aí tem também lições pra você baixar. Tudo gratuito pra você praticar o seu inglês. Então, opção na internet não falta. Do Junior Seveira e de outros sites também. Quais desses sites que você já conhecia? Quais que você não conhecia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber se eu mandei bem nessas dicas. Ou se eu fui um fuleirão e não mandei nada bem com vocês. Então, me ajuda aí. Eu vou deixar aqui, nesse lado aqui, ó. Dois vídeos muito legais. Que vão contribuir para o seu aprendizado de inglês com certeza. Então, pode clicar e continuar os seus estudos. Tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no canal clicando aqui. E me segue lá no Instagram. Do it. Eu sou o Junior Seveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.